Jairo do canal Som do Pará, sempre nos melhores eventos Fala minha galera do canal, beleza? Começando mais uns partidores família E hoje os partidores é do lendário Rubi galera, pela primeira vez lendário Rubi na sede do ABC galera Aqui na Vila Centenária do APU, Vila Centenária do APU, muito top galera, muito bonito aqui Pra vocês que nunca viram aqui na Vila Centenária do APU galera, vem aqui, vem a visitar, muito top mesmo aqui Aqui onde reside aí o meu parceiro João Pancadão, o cara do Siena Pancadão Alô João, tamo junto meu parceiro, é nóis família e bora para os partidores do lendário Rubi família Olha aí galera, vou mostrar pra vocês aqui a placa do lendário Rubi aí Muito top, lendário Rubi, o som do momento Top demais aí Aí ó, Gijo Boy aí, o cara que fez a arte, a placa do Rubi Sede do ABC galera aí ó Vou mostrar pra vocês aí como é que tá o movimento lá E hoje tem participação aí galera, do Mega Saudade aí O consagrado do Pará DJ Massa aí, DJ Jadson Retro E eu me esqueci o nome do outro DJ ali galera, galera aí de Castanhal Bora pros partidores família Mostrar pra família aqui Bora, bora pros partidores, a galera já tá fazendo ali, montando cenário aí Aqui por trás aqui galera Vou mostrar pra vocês aí as forças aí ó Aqui vai ser o retorno, isso aqui é o retorno aí Olha aí a galera aí É aí irmão Isso aqui vai ser o retorno do Rubi galera Aqui por trás já Mostrar pra galera aí Olha aí galera Galera já tá finalizando já galera aí Olha aí Mostrar mais daqui Lendário chegando pela primeira vez aqui na sede do ABC galera Hoje vai ser top Mostrar pra cá a outra coluna aqui Olha aí galera É uma torre completa aqui do Rubi aí Vocês podem ver Foi montado diferente do Cineral galera Vocês lembram aí do Cineral O comando tava bem ali assim ó O Rubi não, ele montou Montou de frente pra cá Ficou um espaço bem top agora aí pra galera Hoje vai ser casa cheia galera Olha aí ó Muito top Mostrar pra galera aqui Olha aí a galera já tá Mostrar pra vocês aqui Aqui a sede do ABC na PU Aqui tem um Aqui atrás tem um campo família Tem um campo aqui Eu vou mostrar pra galera aí Mostrar também As sede também Partidoras E aí meu patrão Tem que mostrar tudo pra galera completo Galera que não conhece Eu 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 sabia que já tinha um campo aqui Mas nunca tinha vindo aqui no campo Tô vindo agora aí Olha aí Aqui a carreta do Rubi aqui Aqui por trás aqui E a frente é por lá Como vocês podem ver Mas aqui dá acesso a outra rua Que é a lateral Olha aí ó Essa rua aqui que é da lateral Já sai Pra cá vai pra BR BR3N16 Já vai pra Belém também Volta pra Castanhal E tá aqui as duas carretas aí DJ Franjinha DJ Jibóia DJ Jumar DJ Jadson E DJ Esqueci o teu nome agora rapaz DJ Josias Tamo junto Josias Então família Os batidores rolando Ainda ficou mais pedaço aqui galera Ó Como vocês podem ver aí Do Da mesa do Rubi aí Porque o espaço é pequeno lá Vocês podem ver como tá reduzido lá a mesa dele Tá reduzido E eu tô mostrando pra galera tudinho aí É As carretas do Rubi aí Tá com uma nova roupagem aí galera Ó Tá com um novo adesivo aí Então é isso galera Bora lá pra dentro lá Que eu vou mostrar pra vocês Tudinho aí Galera do canal Som do Pará Merece aí Os batidores completos Só não sei galera Se vai dar pra pegar o teste Ó Porque Vou 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 lá pra Castanhal agora Vou fazer aqui os batidores aí Daqui eu vou pra Castanhal Vou fazer o do Os batidores do Do Passat Moral Com o Mario que Fortaleza E o Paredão Extreme Prime Que é do DJ Lohan Galera Que se apresenta hoje também Véspera do feriado Lá em Castanhal Olha aí galera Vou mostrar pra vocês Aqui de perto Em todos os meus batidores Eu gosto de mostrar pertinho Galera O Som do Rubi Os detalhes Bacana mesmo Que é muito Muito bonito mesmo Aparelhagem Rubi Olha aí galera Top mesmo Grupo Rubi De aparelhagem Como sempre Tá de parabéns Segue da BC Hoje Comete Tamo junto galera Esse é o vídeo galera Os batidores do Lendário Rubi Se você gostou aí Deixa o like Comenta Compartilha Família Se você não é inscrito No canal Som do Pará Já se inscreva Dá essa força aí galera Tem muitos batidores Pra família Muito top Aqui no canal Som do Pará E lembrando A galera aí Que todos os jogos Do Brasil O lendário Rubi Galera Tá se apresentando Lá no Vero Bezo Lá em Belém Lendário Rubi Que é uma aparelhagem Muito bonita Muito top aí Do meu parceiro Jumar Tamo junto Jumar É nóis meu parceiro Então família Esse é o vídeo aí Se você gostou Deixa o like Comenta Compartilha Tamo junto Canal Som do Pará É nóis família Já querendo dar um forte abraço Para o meu parceiro Gugu galera Aqui da Vila do APU Alô Gugu É inscrito aqui Do canal Som do Pará Alô Gugu É nóis meu parceiro Tamo junto E até a próxima galera Falou Jairo do canal Som do Pará Sempre nos melhores Eventos Música 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 Música